Vamos que bom minha gente, estamos chegando com o nosso Rota Nordeste pra você ligadinho aqui com a gente, muito prazer, eu sou Mira Rodrigues e a partir de agora você é o meu convidado a embarcar comigo numa viagem incrível e no episódio de hoje vamos descobrir o que se tem pra fazer na praia mais badalada de Natal, Ponta Negra. Muitos atrativos, aventura e claro, o sol e o mar faz o diferencial dessa praia do Nordeste brasileiro e claro, convidados pra lá de especiais vão fazer companhia com a gente nesse episódio e ainda tem a sua participação, você pode interagir comigo através do nosso canal do Youtube, youtube.com, arroba Roda Nordeste ou lá no Instagram, arroba Bira Rodrigues Oficial, me diz o que tá achando do programa, me chama pra ir aí na sua cidade, quem sabe a gente se encontra por aí. E aí, tá afim de se divertir? Então fique por perto dos cintos que é a nossa viagem pelo Nordeste brasileiro, hoje aqui em Natal, começa a partir de agora. Olha só minha gente, vocês já estão acostumados a me ver sozinho por aí descobrindo com os guias, com enfim, com os turistas que visitam os destinos. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não estou sozinho, eu trouxe pra cá uns convidados que vão me ajudar a conhecer um pouco mais desse outro lado de Ponta Negra, inclusive enfrentar alguns desafios que eu nunca enfrentei na vida. Olha só quem já está aqui a postos, Renan Gordinho Gourmet, Valesca, Valesca, ai eu disse que eu ia errar, olha só, Fernanda, enfim, essa galera toda estourada na internet que faz o maior sucesso. Inclusive participa de reality que a gente vai conhecer um pouquinho mais depois que é a Mansão Gourmet, o reality, o Influência, enfim. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso porque agora eu quero saber se esse povo aqui, eles topam desafios. Você e as meninas aqui estão topando qualquer desafios pra se aventurar aqui na Praia de Ponta Negra? Eu achei que a gente ia só comer uma batatinha frita e uma água de coco, homi. Não, o que tiver pra fazer a gente faz aí, vamos ver, vamos ver. Ah, meninas, alguém sabe nadar, sabe se afogar, sabe voar, como é que é? Não, a gente vai se aventurar por aí. A gente vai na fé, mas a gente vai. Você não disse nem pra elas o que a gente vai fazer. Não, eu fiquei sabendo que elas parecem dois pedaços de pedra quando entraram na água, vamos ver o que vai dar isso aí. É uma aventura aí. Ah, é, olha só, entendeu? E você aí de casa, inclusive, vai também poder enfrentar esse desafio vindo aqui. Ah, o nosso primeiro desafio, stand-up paddle, vocês já fizeram? Vocês são boas de equilíbrio ou não? Eu sou um pouquinho boa de equilíbrio. É? Um pouquinho. Eu vou tentar, né, ficar em pé. Não, o desafio é ficar em pé. Porque a partir de agora você vai acompanhar junto comigo e depois, aí sim, depois vocês vão ver o que é um friozinho na barriga, hein? Já fiquei, já me deu. O outro que eu vou contar pra vocês depois, eu já fiz e é incrível, não sei se vocês vão encarar. Mas vamos que vamos, vamos contemplar o visual e vamos se aventurar, porque Ponta Negra tem tudo isso e muito mais que você vai descobrir a partir de agora aqui no nosso Rota Nordeste. Gente, olha só, antes da aventura eu já tô aqui com o Márcio, Márcio Queiroz, ele que faz um trabalho belíssimo que a gente já descobriu aqui na internet com os vídeos incríveis, com visual, assim, que despeça comentários da Praia de Ponta Negra, visto do outro ângulo, visto de cima. Eu comecei aqui numa certa brincadeira, né, que eu sempre gostei muito de fotografias e vídeos também, sou filmmaker hoje, né. E eu comecei certo dia filmando pro próprio trabalho, que antes eu era corretor de imóveis, né, e daí começou a surgir algumas procuras de filmagens aéreas, então eu não parei mais. Até hoje eu venho aqui nessa praia quase todos os dias e todos os dias tem algo diferente pra você filmar aqui, é bem legal. Gente, vale a pena, segue lá, o Instagram tá aparecendo aqui e você vai poder contemplar a cidade vista pelo olhar do drone, que é um olhar todo especial. Inclusive o nosso programa hoje tem imagens brilhantes, como vocês estão vendo aí, hein. Só pra você ficar com vontade de vir curtir um pouquinho mais aqui da praia mais badalada de Natal, Ponta Negra. Olha só, já tô aqui com essa galera massa do Stumbrape Natal, é isso mesmo, né? Isso, em 2020 a gente iniciou a modalidade, então todos os anos nessa temporada de verão aqui em Natal, acabou que virou moda. Todo mundo quer participar também, quer iniciar, tem toda uma aula e acompanhamento pra tirar você do zero e você ir perdendo medo. É todo um estilo de vida e você entra em contato também com essa natureza maravilhosa aqui da nossa cidade. Então você vindo aqui, aí sim, tem toda uma equipe que vai fazer um trabalho de instrução com você antes de entrar no mar. É se desafiar, é ter esse contato, tá? A evolução vem com o passar das aulas, você vai evoluindo e vai curtindo todo o processo. E é pra qualquer pessoa, é pra qualquer idade. É, ainda bem que o Renan disse que sabe nadar, né? Aí ele não vai afundar. Meu Deus do céu, nunca nem fiz isso na televisão. Mas enfim, são convidados, né? Então, estamos aí pra se desafiar. Aproveitar e vamos convidar pra quem tá em casa de repé só assistindo agora, pra que venha se desafiar também, né? Com certeza, a gente trabalha com as emoções, né? Então, é pra você sentir e sair de diferente quando você entra no mar, que você vai se sentir cada vez mais leve, porque ele mexe com o nosso emocional. É o esporte, sim, mexe com o físico, sim, só que o emocional você sai de presente. Então vem pra gente. E aí Música Ei, tem um dos pontos chaves aqui em Ponta Negra, que virou cartão postal, é essa escadaria colorida. A galera adora tirar fotos aqui. Tem umas lojinhas também que dá pra fazer compras. Falar em fazer compras, a galera já tá aqui fazendo compras. Eu já quero saber dela já, porque ela foi a única que amarelou no passeio. Amarelou. Amarelou. O passeio foi ótimo, mas só que eu fiquei meio enjoada, mas faz parte, né? Ela entrou com dois minutinhos, fez assim, mas não vou contar o que foi não, depois vocês vão ficar sabendo aí. Gente, mas o bom que a gente se deu bem foi... Demais, 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 demais. Ei, que dia incrível, viu? Meu Deus do céu. Vamos falar, aproveitar o momento pra falar aqui do Instagram de vocês, inclusive da mansão. Me conte. A galera que, enfim, não conhece ainda, não viu ainda, tá tudo disponível, pode ver lá no YouTube. Sim. Primeiro eu tenho a Mansão Gourmet, né? Que é no Instagram, que é a mansão que a gente faz e tal. Tem o Influencer RN, que é outro projeto também pra influenciadores digitais. E tudo isso a gente concentra no YouTube, que é no nosso canal Resenhas Gourmet. Então se você quiser ir lá, conhecer, inclusive participar, em breve tô abrindo nova seleção pra mansão, então você já fica ligado. Quem sabe, futuramente não é você que pode estar aqui curtindo com a gente um dia maravilhoso igual a esse. A gente vai pro nosso próximo desafio, que aí eu tenho certeza que a galera de casa vai querer enfrentar esse desafio também. Vamos lá? Meu nome é pronta. Bora lá, minha gente. Agora que chegou a hora da verdade. A galera toda aqui já tá se aventurando e a gente vai voar, viu? Essa modalidade aqui de paramotor, parapente, enfim. Até o cara tava dizendo ontem as pronúncias, né? De como se pronuncia o esporte. Mas que é super tranquilo aqui na Via Costeira. E aí sim você vai poder deslumbrar aqui a Praia de Ponta Negra. Isso é de um outro ângulo lá de cima. É isso mesmo, né, Pimenta? Com certeza. Se você quiser ser feliz, venha pra cá. Vamos voar, galera. Olha só, a nossa primeira voluntária. Eu ia dizer vítima, mas ela tá super ok. Já tá toda equipada aqui. Então vamos lá, com emoção ou sem emoção? Com emoção, com certeza. Tá ligado, né, Pimenta? Deixa comigo, vai ter emoção. Olha só, agora o resto da galera. Olha aí, olha aí, olha o gordinho. Tô pronto só pra comer um cafezinho, comer um biscoitinho e assistir ela roando. Você amarelou, mas trouxe alguém pra representar você. Minha substituta me importava diretamente lá dos frios de Mossoró. Ela tá nervando hoje, sabia, né? Ah, não. Mossoró, assim, eu tenho um casaco de frio que eu levo só quando vou lá. Tem que levar, viu? Querido, senão você não aguenta não. Frio. Tô com medo, mas vai dar certo. A cara dela de quem vai dar certo. Então vamos lá, vamos enfrentar, vamos deixar de conversa e vamos voar. Vamos simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Maravilhoso. É? Uma aventura única. Então, vai de novo? Vou. É, eu gostei, amigo. Vem pra cá, vem pra cá. Amei, eu amei. Eu passei de novo agora? Mas você não tomou nenhum ainda. Mas eu vou, eu tenho ali dentro do carro, tem dentro do carro. Eu já trouxe, já me conheci, já traz minha cachaça. Rapaz, foi incrível. A sensação é maravilhosa, é como se eu tivesse numa montanha russa. Todo mundo mandou bem, a galera aí é top de verdade. Agora sou eu, né? Minha vez. É, agora você tem que enfrentar agora. Uhum. Eu já sou. Ó, sabe quando é que eu vim aqui? Há 12 anos atrás. Eu vou só mostrar, é, vou mostrar o meu voo agora pra vocês de 12 anos atrás. Um TBT, né? Um TBT aqui pra você, olha só. Música Ai, ai, viu só? Ponta Negra é mesmo o maior barato. Um abraço para o Gordinho Gourmet e toda a sua trupe aí. Obrigado pela participação. E você, a partir de agora, vai se ligar, porque eu estou trazendo dicas incríveis para você curtir aqui em Natal. Não só em Ponta Negra, mas também no litoral norte. Se liga aí, que eu vou compartilhar com você o que há de melhor aqui na nossa cidade. Aqui no Dona Moça Bar e Cozinha, a proposta é já há 12 anos. Um bom atendimento, um bom serviço, um trabalho descontraído, bacana, onde o garçom interage com o cliente. Qualidade, atendimento e boa música. Nós temos uma das vistas mais bonitas de Ponta Negra. Um ambiente amplo, aberto, fresco. E temos bons trinques, além de bons pratos. Nossos pratos servem muito bem e as pessoas elogiam muito no dia a dia o nosso serviço, nossos pratos. Tem um cardápio muito variado, você encontra um pouquinho de tudo. Eu tenho peixe, tenho camarão, tenho também um sanduíche, tenho também uma tapioca. De tudo tem um pouquinho. Assim como temos uma boa picanha, um bom filé mignon, temos um camarão, peixe, eu trabalho só com peixe de alta qualidade. Venham jantar conosco, venham ouvir uma boa música. Desfrutar um pouco do Dona Moça e da beira-mar de Ponta Negra que talvez seja a melhor de Natal. Eu sou Lucinha, na verdade eu sou o Lucinete Medeiros. Há uma história por trás desses dois nomes, Leti, Bale, Natal Bale. O Bale porque ela deriva da marca Bale Blue, que é a canga, que meu esposo era representante aqui em Natal. E ele achou uma forma de homenagear essa marca quando ele resolveu criar o espaço físico das duas lojas, colocar o nome Bale nas duas lojas. O Leti vem de Letícia, minha filha, que ele também quis fazer homenagem à filha. E a Natal por ser Natal, né? Infelizmente hoje ele já não se encontra com a gente, mas tem uma história de muita luta, de muito trabalho. E tudo começou muito simples, né? Ele era ambulante, vendedor, né? Na praia de Ponta Negra e demais outras praias. E depois que ele saiu desse espaço da areia, né? Ele foi, né? Se tornou atacadista tanto de canga, né? Da Bale Blue, como também de chapéus, bonés, né? Lá do Ceridou. E a coisa foi crescendo, né? Ele abriu essas duas lojas, né? A Leti Bale, a Natal Bale. Eu estou à frente hoje das duas lojas, né? Mas tem todo um apoio de uma equipe muito boa, né? Tem o apoio de uma irmã também que veio se juntar a mim. É uma loja que você encontra desde a conveniência, o picolé, o biscoitinho do Ceridó, o doce, né? Há uma variedade de artesanato grandioso, né? Aí nós temos uma variedade de saídas de banho, vestidos, biquínis, maiores, né? Muitas cangas. Quem quiser vir comprar canga, uma variedade, vem a Natal Bale, a Leti Bale. Privilegir, né? O que a gente tem aqui pra ofertar. E muitas lembrancinhas, muitos chaveiros, chaveiros personalizados. É muito bom olhar pra esse mar, curtindo aqui e comprar muitas lembrancinhas de frente pro mar. Olá, pessoal da Rota Nordeste, aqui na Castanholândia, aqui na Orla de Ponta Negra, Loja 2. Aqui a gente vai ter, ó, vários produtos pra vocês conhecerem aqui na loja agora. Primeiro, vamos começar pelas castanhas, né? Aqui a gente tem, ó, vários tipos. A gente começa por essa aqui com pimenta. Aqui você chega na loja, todo mundo pode provar. Ó, só mais cês sabores, pode provar de todas, que aí você fica na dúvida e acaba levando uma de cada, entendeu? Aí aqui, ó, temos ela com coco, caramelizada com coco, tem a com chocolate e vem as tradicionais. A assadinha e a torrada com sal pra tomar aquela cervejinha. A gente vai ter aqui, depois das castanhas, tem a quenga. Essa é a quenga de Natal. É a única quenga que o casal come junto, gasta pouco dinheiro e não dá separação, viu? Ó, só quenga nova. Quem vier a Natal na Castanholândia tem que provar que é a Cajuína Nordestina, mais conhecida como Xandão do Nordeste. E quero aproveitar, né, pra convidar todo mundo pra conhecer a Castanholândia, né? São várias lojas, são sete lojas. Aqui em Ponta Negra são três. E também tem a loja virtual, que da sua cidade você pode pedir que a gente envia pra vocês. E não deixando de falar do nosso serviço de traslado grátis, explica pra gente, o carro vai lá, traz na loja, você leva a loja toda e deixamos de volta você no hotel. Castanholândia, sucesso! Me chamo Marcelo, sou gerente aqui do Rei do Caranguejo, nosso restaurante aqui em Ponta Negra. Gostaria aqui, com a ajuda dessa vista maravilhosa, de convidar todos vocês pra virem aqui conhecer. Aqui no restaurante vocês vão encontrar um espaço familiar, piscina liberada, sem cobrança de deuse, os melhores pratos de frutos do mar e o melhor caranguejo de Natal. A gente tem a opção dele no trio de caranguejo, que é a opção que mais sai o individual, pra quem não conhece, quer conhecer o caranguejo, o turista que tá visitando a nossa cidade. E tem também uma opção muito bacana, que foi mostrada aí mais cedo, que é o nosso camarão Caprese. É uma entrada, um prato bem bacana, num preço super acessível. O restaurante, ele funciona a partir das 11 da manhã até às 10 da noite, sem interrupção. Fica aberto direto, com serviço de bar, piscina. Nós temos música ao vivo todas as noites, a partir das 19 horas até as 22. E nos finais de semana, essa música ao vivo, ela começa de meio-dia. Do sábado até às 10 da noite, domingo até às 18 horas. Vem pra cá, quem não conhece, sejam nossos convidados, venham conhecer. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que a gente tá aqui sempre de braços abertos pra receber todo mundo. Olá, eu sou Maria Neide, sou proprietária aqui das Sandálias Brasileiras. Ficamos localizado aqui na Orla de Ponta Negra. Aqui a gente trabalha com sandálias havaianas, com alguns produtos da Azaleia também. E temos aqui o nosso anexo, que temos os sorvetes, os melhores sorvetes do nosso estado. Com a marca Esterbon a gente trabalha, são bem decorados, temos várias opções de caudas. Ainda temos o nosso produto em especial, que é a nossa havaiana personalizada. Essa é feita, é customizada por mim mesma, é um produto artesanal. Você vem, escolhe o acessório e a gente monta a sandália. Ela é um produto bem diversificado e bastante vendido. Inclusive, eu tenho clientes até fora do Brasil. Então, você não pode deixar de vir aqui pegar a sua. Pode vir aqui na Orla de Ponta Negra, você será muito bem recebido. Olá, pessoal. Aqui é Fábio Aquino. Bem-vindos aqui à Ponta Negra. Estamos aqui no Dom Aquino Gastro Bar, a beira-mar de Ponta Negra. Funciona de segunda a segunda, de 11 da manhã às 23 horas. Ou seja, não fechamos para almoço com gastronomia variada, cardápio fixo, pratos individuais e pratos que servem bem de duas a três pessoas na família. No Dom Aquino, quem já conhece o Dom Aquino já sabe. Vindo para o Dom Aquino, cada pessoa tem uma caipirinha de cortesia, que é para o meu apetite. Nossa gastronomia é variada de cioba inteira, de baião de dois, de carne de sol. Há bastante lagocha, camarão, petiscos e caldos. Opções veganas também. O prato que eu vou servir para vocês hoje é o baião de dois e o camarão internacional. São pratos que saem muito na casa, também junto com a cioba e a carne de sol, também que sai bastante. É a beira-mar de Ponta Negra, precisamente pertinho do Praia-Mar Hotel, um ponto de referência, né? Só que a beira-mar mesmo anexa a pousada à la luna. Então vem para o Dom Aquino, tá? Que não vão se arrepender, vão ser bem atendidos. E vem novidades por aí, tá? Vem o Repial, né? Esse espaço aqui embaixo que estamos investindo, espaço pé na areia, né? Vem Repiais, horários, diariamente, para o natalense conhecer mais. Segue a gente lá no Dom Aquino, domaquino.natal. Segue lá, tem muitas coisas boas, vai vir muitas novidades também para vocês. Olá, eu sou Ceisa, aqui de Jordânia Artesanato. Estou aqui com minha amiga Sté e a gente veio para apresentar a loja para vocês. Aqui vocês vão encontrar diversos artigos de artesanato até moda praia. Inclusive, camisas personalizadas com nome natal para você presentear aos seus amigos e parentes. Temos as sandálias personalizadas também de couro. Temos conjunto de passadeira, tapês, todos em algodão cru. Na linha de moda praia, nós temos cangas, vestidos de banho, biquínis, camisas de proteção e muito mais. Então é isso, você que está nos assistindo agora, que está vindo aqui a Ponta Negra, a gente fica localizado aqui na Avenida Erivan França, número 6, entre o quiosque 5 e o 6. A gente fica com a loja aberta aqui a partir das 7 da manhã às 22. E vai ser um prazer receber vocês aqui em nossa loja. Alô galera, ligadinho aqui no Rota Nordeste. É o Luciano Brilhante, da banda Brilhante de Forró. Estou passando aqui pra apresentar a vocês, através aqui do Rota Nordeste, a mais nova casa de Natal, a mais nova casa do Rio Grande do Norte, numa pegada nordestina. Venha conhecer o Trapiá, vocês vão conferir por aqui, tá bom? Vem trazendo muita música boa, de qualidade pra vocês. Ai ai, o que não vai faltar são motivos pra você vir curtir, conhecer tudo que a gente tem aqui em Natal, que realmente vale a pena. Afinal de contas, não só pra quem é turista e quem vem de fora, mas pra quem é daqui da cidade também, assim como eu, eu adoro aproveitar o que a gente tem aqui, né? Então, fica a dica. Olha só, a gente vai dar uma paradinha pro intervalo comercial, mas antes eu quero só dar um recadinho pra você da Eletrônica Progresso. Olha, se você tá querendo instrumentos musicais, equipamentos de áudio, se você trabalha com isso ou se você tá querendo montar aí na sua casa, Eletrônica Progresso é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, oferecendo o que ar de melhor. Você pode, inclusive, pedir pelo site ou ir na loja, no Alecrim, ali na Avenida 3, que com certeza você será muito bem atendido. Preço baixo, as melhores marcas, produtos de qualidade, tudo em áudio, tudo em equipamentos musicais e iluminação. Então, Eletrônica Progresso é o lugar certo. Agora a gente vai dar uma paradinha rapidinho, não dá tempo nem de você sair daí, nem de mudar de canal. E no próximo bloco a gente volta, porque vai ter música e muito mais aqui em Ponta Negra. Eletrônica Progresso é o lugar certo. A Mara Azul Receptivo está no mercado há mais de 28 anos, atuando no segmento de passeios turísticos e locações de carros executivos, vans, micro-ônibus e agora a mais nova aquisição da Mara Azul. O primeiro Marco Polo Paradiso 1000 G7 1200 do Rio Grande do Norte. Um ônibus moderno com capacidade para 48 passageiros, com acessibilidade para cadeirante. Nossa frota é nova e constantemente revisada. Dispomos de todas as certificações e seguros para atender a qualquer necessidade de empresas, agências de viagens, eventos corporativos e muito mais. Conheça a nossa frota e tenha tranquilidade de locar seu veículo com uma empresa que prima pela qualidade, pontualidade e segurança. Mara Azul Receptivo, desde 1993. Só quem tem mais de 25 anos de credibilidade no comércio pode oferecer as melhores marcas de instrumentos musicais e equipamentos de áudio. Vem você também para a Eletrônica Progresso, loja física em Natal e online pelo site eletronicaprogresso.com.br com entrega para todo o Brasil. Uma ampla variedade de instrumentos musicais, microfones, iluminação e muito mais. Siga o nosso Instagram e fique por dentro das melhores promoções. Eletrônica Progresso. Mais de 25 anos de credibilidade. 2022, um ano de muito trabalho em Panamirim. Ruas asfaltadas e pavimentadas em diversos bairros. Urbanização de novas praças e da Orla de Miraji. Obras a ligação passagem de areia a BR-304. Já iniciadas. Iniciada também a duplicação da Rota Sul para Pium no trecho Panamirim. Toca da Raposa, já em conclusão. E vem aí três novos mercados públicos. Prefeitura de Panamirim. O trabalho não para. Eita, sentiu só o clima? Fabinho Miranda agora aqui com a gente no nosso programa. Com essa vista incrível aqui do Mar de Ponta Negra. E o forrózinho combina com o verão. Combina com esse clima de praia. Tem que ter, né, Fabinho? Coisa boa, né? Natal, Nordeste. É forró, é sol. É isso mesmo. Vamos falar só um pouquinho sobre você. Antes você fazia parte da banda. Agora está em carreira solo. Como é que é as novidades agora para 2023? Exatamente. Passei cinco anos na banda Lengotengo. E desde maio, junho desse ano, agora 2022, eu vim seguindo carreira solo. Olha aí. Show de bola. A proposta está muito boa, graças a Deus. Coisa boa. Está dando certo demais. Então quem quiser saber um pouquinho mais, corre lá no Instagram. Agora o Instagram está arroba... Fabinho Miranda.oficial. Pronto, então já está aparecendo aqui no vídeo. Vou pedir para você cantar mais uma para a gente encerrar aqui o nosso programa. Agradecer o carinho de todo mundo que esteve conosco aqui em Ponta Negra. Com certeza a praia mais charmosa da nossa cidade de Natal, mas também a praia que tem uma vibe muito positiva. Quem chega por aqui com certeza sempre quer voltar. Quero aproveitar e mandar um abraço, inclusive para o espaço que nós estamos gravando aqui, que foi um espaço que a gente descobriu incrível, que é o Rei do Caranguejo, para o Marcelo, que é o gerente, para toda a galera, toda a turma aqui. Muitíssimo obrigado. A dica aqui é você vir passar o dia incrível, tomar o dia de piscina e ainda aproveitar o melhor caranguejo aqui da cidade. Quero mandar um abraço também para todas as meninas da Leti Bali. Olha só a roupa que eu estou vestindo. Foi de lá, hein? Super na moda aí, no clima. Jordano e artesanato também. Um beijo para você. Obrigado a todo mundo aí. Muitíssimo obrigado, Fabinho. Vamos cantar mais uma para essa turma de casa. E você vai, com certeza, curtir um pouquinho mais desse visual incrível que nós temos aqui da Praia de Ponta Negra. A gente se vê também no meu Instagram, arroba Bira Rodrigues Oficial, ou lá no nosso canal do YouTube, youtube.com, arroba Rota Nordeste. Então, vamos que vamos! Não se admire, incendi, um beija-flor invadi. Porta da sua casa, se deram um beijo partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não lhe vejo. Ai, que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Outro jogou no correio, com frases dizendo assim. Faz tempo que eu não lhe vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade de você.